Neste 21 de abril, a morte de Tancredo Neves completa 30 anos. Em 1985, Tancredo foi o primeiro civil eleito presidente da República depois da ditadura militar. Foi uma eleição indireta através do chamado Colégio Eleitoral. Apesar disso, o ex-governador de Minas Gerais representava a esperança da população brasileira em um país livre e democrata. Mas Tancredo foi internado um dia antes da posse, marcada para 15 de março de 1985. E faleceu no dia 21 de abril. Quem assumiu a presidência foi José Sarney. O feriado de 21 de abril, além de lembrar a morte de Tiradentes, também marca a data de fundação de Brasília. A cidade foi construída pelos candangos, brasileiros de todas as regiões que migraram para o Planalto Central. A maioria ficou por lá e hoje, junto com seus filhos, comemoram 55 anos da capital do país, como mostra a reportagem de Welson Kalinowski. Neste 21 de abril, um dos pontos mais visitados em Brasília é o Panteão da Pátria, que lembra a morte de Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, mártir da Inconfidência Mineira, executado em 1792 na luta pela independência do Brasil. Mas hoje, aqui em Brasília, a data lembra um outro fato, que, por brasiliense, é considerado até mais importante. 21 de abril de 1960, a data da fundação da nova capital do país. Já são 55 anos. Mas brasiliense são também os candangos, aqueles que vieram para cá desde o meio do século passado, ajudaram a construir a capital e acabaram ficando. A pernambucana Valéria chegou a 36 anos. Seu filho, Júlio César, nasceu aqui. Eu cheguei aqui aos dois anos de idade e nunca mais saí daqui. E eu sempre falo para os meus filhos, aqui eu estudei, cresci, trabalho e crio meus filhos aqui. Então, eu sou apaixonada por Brasília. É como se eu tivesse nascido aqui também. E mesmo quem acabou de se mudar, acaba se apaixonando pela cidade. É o caso do Carlos, que veio do Rio de Janeiro. Eu estou me sentindo em casa, há um ano e meio morando aqui praticamente. E hoje eu estou com meus pais para conhecer. Eles estão aqui tirando bastante fotos, aproveitando esses 55 anos da cidade. O paulista Alexandre veio de Santos, há 40 anos. De mar e de praia, ele entende. E como dizem por aqui, o mar de Brasília é o céu. Eu acho o céu de Brasília algo significativo. É o que tem mais de bonito em Brasília. Mas voltando ao chão, outro ponto muito querido na capital é a torre de TV. Toda a festa começa e termina aqui. O cearense Francisco veio para cá ainda menino, no primeiro ano de Brasília. Ele lembra da torre em construção. Aproximadamente em 1960 ela foi construída e ficou a estrutura de concreto até 1970. Depois é que eles colocaram a estrutura de ferro. E para completar a comemoração, ainda dá para aproveitar a beleza do chafariz ao som do chorinho. Dá até para dançar um pouco. E claro, dar os parabéns para Brasília. Parabéns Brasília. Parabéns Brasília. Parabéns Brasília. O nosso parabéns para Brasília também. Se para os homens foi difícil viver numa cidade ainda em construção, imagine para as mulheres. Para homenagear aquelas pioneiras, foi montado no Salão Negro do Congresso Nacional a exposição Memórias Femininas da Construção de Brasília. É bem interessante. Dá uma olhada na reportagem da TV Senado. Um pouco de como viviam as candangas nas décadas de 60 e 70 estão nessa exposição no Senado, que celebra os 55 anos de Brasília. São fragmentos de histórias pessoais que mostram a força das mulheres na construção da cidade. Era nosso sonho chegar em Brasília. Vivíamos no Rio, uma vida bem atribulada, bem movimentada. Chegamos em Brasília, para nós era assim, uma grande fazenda para criar os meninos. Brasília não tinha nada. Nada. Para comer, comprar coisa para comida, essas coisas, tinha que Brasília comprar. O plano piloto não existia, só existia a cidade livre. A cidade livre era uma cidade de madeira, né? Então eram feitos os galpões grandes de madeira e alugava-se uma sala. Então a moradia era uma sala. Onde a gente fazia essa sala, era um dormitório, era uma cozinha, era tudo ali, né? Para quem não tinha meio receio, ligava muito para conforto, não ficaria. A Praça dos Três Poderes estava toda no chão. Depois o lago foi sendo formado. E isso foi crescendo. E hoje é essa a nossa Brasília que está aqui. Vivo aqui há 56 anos, muito feliz. E espero que todos que venham, encontram essa mesma felicidade que eu encontro aqui. E aí E aí E aí